Salve galera! Bom, há dois anos atrás eu tinha feito esse vídeo aqui, onde eu ensinei a como você resolver o problema do Legends, ele tá saindo sozinho e tal. Mas antes da gente ir pra esse vídeo, quero dizer que estou gravando isso aqui já é 11h30 da noite, tá? Então por isso que eu estou falando um pouco mais baixo. Mas galera, esse vídeo é bem antigo, só que ele tem repercutido bastante porque o pessoal continua comentando, continua curtindo. E olha só, isso aqui tudo sem um coraçãozinho, são pessoas novatas que comentou e algumas são de um ano e tal. Mas as pessoas comentam bastante nesse vídeo e dizem assim, cara, meu Legends ainda continua saindo. Inclusive recentemente muitas pessoas chegam até mim e disseram que o Legends estava crashando. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a como tá resolvendo esse problema aí, tá? Como você vai solucionar esse problema dele ficar fechando sozinho. E aí eu já, como bônus, já ensino a vocês a como fazer com que o seu jogo não trave mais, né? Porque às vezes é por causa do desempenho e tal que o jogo acaba fechando. Então eu vou ensinar tudo pra vocês hoje e é importante que vocês fiquem até o final do vídeo. Pra que assim vocês, no meio do vídeo, não vá tentar fazer e não funcione no seu, tá? Então é importante que vocês fiquem até o final. Então sem enrolação, que Deus absorve cada um de vocês, vem comigo e bora lá. Bom, vamos lá. Antes que vocês entrarem no Drone Bolernes, vocês vão vir nessa engrenagem que tem aqui embaixo. Vocês vão clicar nela e vocês vão fazer o seguinte, tá? Inclusive, nesse mesmo vídeo eu ensinei a mesma coisa, só que agora eu vou ensinar diferente porque tem algo a mais que precisa fazer. Então o seguinte é, você vai borrar o cachê, tá vendo aqui? Ah, Ibson, mas se eu borrar o cachê, vai apagar meus dados e tal? Aí é que tá, mano. O seguinte é esse. Pra não apagar os seus dados, não correr esse risco, ele não apaga, mas pra não correr esse risco, é melhor que você salve sua conta. Ah, Ibson, ela já tá salva. Show de bola, mano, então. Se ela tá salva, show de bola. Mas se a sua não tiver salva, aqui no canal tem um vídeo na playlist de dicas do Legends. Como salvar sua conta no Dragon Ball Legends, tá? Aqui no meu canal. Vocês procuram, se vocês não sabem salvar, eu aconselho que vocês salvem com o Facebook ou com o Twitter, beleza? Tem aqui, ó, essas três redes sociais aqui embaixo. Você salva com uma delas, se caso o seu ainda não for salva, beleza? Não se esquece disso. Vocês salva. Aí vocês borram o cachê, beleza? Feito isso, ok. O segundo passo é você entrar no game e ir lá nas configurações. Então vamos entrar aqui. Bom, vocês vão vir aqui nas configurações. Opções. Você vai fazer o seguinte. Vem aqui em outros, vai lá embaixo e tá vendo aqui, ó. O nome aqui descargar todos. O meu tá em espanhol, tá? Então é por isso que vai tá escrito assim. Mas provavelmente no seu vai estar download all. Se o seu tiver em inglês, tá? Se tiver em inglês, você vai clicar e vai fazer o download. Que é isso, download all. Você vai baixar todos os dados do jogo de uma vez só. Porque muitas das vezes os erros que ocorrem é por conta disso aqui. Pelo jogo não tá 100% baixado, tá? E isso acontece travamento, acontece várias coisas. Então já pegando como segunda dica aqui de como resolver os travamentos. É você fazer um download all. E também pra corrigir esses bugs de tá saindo sozinho, tá? Então é isso. Voltando aqui, ó. Voltando aqui em configurações. O meu tá tudo no máximo. Mas tem muito celular, mano. Que infelizmente não roda no máximo. Então muitas das vezes, por conta de sair. É por conta das configurações estarem altas. E se o seu tá baixo, mano, mas continua saindo. Você fez o download all, mas continua saindo. Mano, eu sinto muito por você, infelizmente. Porque o Dragon Ball Legends, ele avançou muito. Ele tá muito avançado. Então, por isso, mano. Que ele acaba travando em alguns aparelhos. Acaba saindo sozinho. Por conta dos aparelhos não darem mais conta, tá? Já teve muitas pessoas que chegou pra mim. Disse a marca do celular. Quantas memórias o celular tinha e tal. E eu vi que, de fato, não tinha como essa pessoa jogar. Porque o celular não era tão compatível assim. Dava pra baixar, mas não dava pra ter uma experiência boa. Então, infelizmente, nem todos vão ter um celular melhor. Nem todos vão ter um celular bom pra poder jogar o jogo. E aí, mano, sinceramente. Eu fico muito mal por isso. Sinto muito por vocês, tá? Que infelizmente tem um celular que não é tão bom. Mas Deus vai prover, mano. Deus é bom e futuramente vocês vão conseguir um celular melhor. E vão tá jogando esse jogo aqui de boa, tá? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Que não tenha essa possibilidade hoje. Mas que futuramente, mano, vai ter sim. Se Deus quiser. Bom, e a mesma coisa no iPhone, tá? Muita gente diz que nos iPhones... Tá saindo, tá crashando. Vocês fazem a mesma coisa, tá, galera? Então, é isso. O vídeo é bem básico, mano. Mas vocês fazendo essas duas coisas aí... Vai tá resolvendo, tá? Se não tiver resolvendo... Aí, infelizmente, galera... Só com outro celular. Se o jogo tiver saindo muito... Uma dica muito importante. Espero que vocês tenham chegado até aqui. Aproveita e comenta. Não, eu cheguei até essa informação importante. Vamos lá. Uma das informações importantes é que... Muitas das vezes, o seu jogo não crashava. Mas ele continua saindo. Quer dizer, ele não crashava, mas depois ele começou a sair. Então, qual é o problema, mano? Muitas das vezes, já aconteceu muito comigo. No meu antigo celular. Isso acontece porque... O celular... O jogo, na verdade... Atualizou. E muitas das vezes, quando atualiza, vem com bugs... Pra alguns celulares e acaba saindo sozinho. Por que você desistiu, Wilson? Porque aconteceu comigo. Então... Muitas das vezes, vai ser isso o problema. Tá? Você espera a próxima atualização e aí vai estar tudo resolvido. Então, galera. É isso. Tudo que eu tinha pra falar é isso, tá? Os únicos problemas que ocorrem no Dragon Ball X é por conta disso. Então, espero de verdade que tenha solucionado o seu problema. Se não solucionou, sinto muito. Mas comenta aqui embaixo o que é que tá acontecendo. Explica tudo direitinho. E a gente vai tentar, mano... Resolver de alguma forma, tá? Esse é o seu comentário que eu vou estar respondendo na humilde. Então, é isso, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.